Fala aí pessoal, hoje é segunda-feira Tava lá em casa, escutei o trem apitando Fora do comum, porque o trem não circula Dias de segunda, principalmente nesse horário, bem cedo Então eu desci aqui na beira da linha e tive a surpresa, né? O trem ainda havia permanente parado aqui Então eu consegui fazer esse registro pra vocês Então acompanha com a gente aí A gente tá aqui no quilômetro 94 da estrada de Ferroeste Minas Sem mais delongas, bora pro vídeo É isso aí, agora são oito horas O trem tá parado aqui O pessoal tá carregando alguns materiais Pelo que eu pude perceber A gente vai ficar aqui até ele partir Eu não sei o tempo que vai demorar Pra tá realizando esse carregamento No comando aqui tá a locomotiva 68 E são dois vagões Pra vocês verem como que o nosso cenário já mudou completamente Na hora que eu cheguei tava aquela acerração baixa O pessoal ainda não acabou de carregar O trem tá manobrando ali Ele puxa pra frente, recua de novo Puxa pra frente, recua E já são aproximadamente 10 horas Ainda não saiu Então a gente continua na espera aí Pra tá fazendo esse vídeo pra vocês Puxa pra frente, recua de novo Puxa pra frente, recua de novo Agora sim o trem tá saindo pessoal Já deu o apito de partida Sino Agora ele tá saindo Não tô conseguindo fazer uma filmagem melhor Usando o zoom pra mostrar o trem vindo de longe Porque a bateria da minha câmera já tá pitando no vermelho aqui Pra vocês verem tão inesperado que foi esse registro Eu nem tava esperando por isso De qualquer forma O vídeo tá aí né Espero que vocês gostem O vídeo tá aí O vídeo tá aí É isso aí pessoal O trem foi Seguindo aí sim Tira a dente Não sei se ele vai até tirar a dente Dependendo da onde que vão descarregar os materiais Ele não deve chegar até lá não Inclusive ontem Eu estive aqui E fiz uma filmagem Do trem de passageiros Com o locomotivo 42 E eu vou tá deixando aí pra vocês Posteriormente Após esse vídeo aqui Do trem Da via permanente Um trem bem raro da gente ver aqui né Na Estrada de Ferroeste Minas Raríssimo mesmo de ver esse trem Então bora lá Fala aí pessoal A gente tá aqui Entre quilômetros 93 e 92 A minha intenção A minha intenção era ir lá Para o quilômetro 88 Mas Acabei me deparando Com esse lugar aqui Achei interessante E resolvi fazer o registro daqui Hoje Então vamos acompanhar Com a gente aí A minha intenção é ir lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10h45 no máximo, 11h. Vamos lá. Aqui atrás está a Serra de São José. Aqui nessa região é o município de Santa Cruz de Minas. Vocês podem pesquisar aí que é o menor município do Brasil em território. Em população ele tem bastante morador até. Aqui São João Del Rey. E tirar dentes para cá, óbvio. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.